Olá, pessoal! Estamos aqui novamente. Hoje eu vou mostrar para vocês, vou dar, na verdade, uma dica, né? Do que eu faço. Eu tenho um móvel, olha, um móvel bom, porém, com o tempo, o móvel começa a descascar a partir de baixo dele, né? Pega umidade e começa a descascar. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu costumo fazer para evitar que caia esse monte de farelinho no chão, quando a gente passa a vassoura. Olha, pessoal, vai precisar de um pincel de cola branca, tá? Eu peguei um pouquinho de água, molhei o pincel, venho aqui, olha, e vou passar nessa parte onde está caindo esse farelo do móvel, né? Olha, pega bastante cola. A cola, ela vai ficar transparente. Eu até aproveito, olha, para dar uma melhoradinha nos cantinhos do móvel. Isso é para quando você quer restaurar algum móvelzinho, né? Que, às vezes, o móvel em cima está bom e embaixo ele começa a dar esses probleminhas de descascar, porque a gente empurra ele, né? Vou mostrar para vocês aqui atrás também. E aí eu vou passando em todos os lugares que ele está descascando. Isso ajuda bastante a manter, né? O móvel, a não descascar. Olha, estou molhando aqui de novo, pegando mais cola. E vou mostrar aqui, olha, o que eu faço. Uma dica bem legal. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. E aí eu faço vídeos mesmo para dar ideias, para ajudar as pessoas, né? Para ter ideias legais, manter as coisas da gente. São vídeos curtos. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Não deixem de se inscrever, tá, pessoal? Para que eu consiga fazer mais vídeos, eu tenho várias ideias, faço várias coisas, servicinhos manuais, assim, em casa. E dê uma olhadinha nos vídeos que eu tenho, que são bem legais. Bastante, ó. Aqui ele até já está secando um pouquinho. Tô passando mais uma mãozinha aqui. Até para pegar o que está no chão ali e já colocar de volta. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Se tiver qualquer dúvida, deixe uma mensagem que eu retorno para vocês. E até o próximo vídeo. Curte para mim, compartilha. E até mais, pessoal.